Se inscreva no canal Moisés CDs Divulgações e ative as notificações. Presta atenção aí, gente, ó. Segura aí, ó. Aumenta o som, deixa a luz ambiente, que hoje a festinha é só da gente. Eu tô na maldade, cheio de vontade, daquele jeitinho que tô... Aí, ó. Vou dar pro chão de cabelo, eu quero confusão. Pega com força, pode botar pressão. Pode vir quente, que hoje eu tô bufão. Me beija logo, não confira. E que eu vou botar, 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 botar com pressão. Vou te jogar na cama, te dar tapa no rabão. Eu vou botar, 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 botar com pressão. Vou te jogar na cama, te dar tapa... Aqui, ó. E que eu vou botar, 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 botar com pressão. Vou te jogar na cama, te dar tapa no rabão. Eu vou botar, 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 botar com pressão. Vou te jogar na cama. Essa música não é uma música, né? Vai aprendendo aí, vai aprendendo aí. Aumentar o som Deixar o exambiente Que hoje a festinha Eu tô na vontade Tá bom, né? Me dá aquele jeitinho que tu sabe Eu vou dar pro chão de cabelo Eu quero confusão Pegar com força vai Pode ir, vai pra pressão Pode vir, gente, que hoje eu tô vulcão Me beija logo, não conversa muito não Eu vou botar, 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 botar compressão Vou te jogar na cama, te dar tapa no rapão Eu vou botar, 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 botar em cima Eu vou botar, 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 botar compressão Vou te jogar na cama, te dar tapa no rapão Eu vou botar, 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 botar compressão Chama, vai Oh, 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 oh Você já sabe, né? Quando eu puxar esse... Rá, 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 rá. Tu quer namorar comigo? Tá de palhaçada! Eu sou da putada e eu não tô rolando nada! Tu quer casamento? Mas é querer cachorrada! Nada contra a setinha, mas eu quanto é dado errado! Não é namorar comigo, não tá de palhaçada Eu sou da putaria, olha eu não tô valendo Que é casamento Nada contra certinha, mas eu gosto é doze Eu sou botada das cachorras, botada das sacas Ninguém só desputa, desputa, desputaria Eu sou botada das cachorras, botada das sacas Ninguém só desputa, puta, puta, puta As putarias de essa botada das cachorras, botada das sacas Ninguém só desputa, desputa, puta, desputaria Eu sou botada das cachorras, botada das cachorras, botada das sacas Rupo, joarém, saraiva! Eu sou botada das cachorras, botada das sacas Eu sou botada das sacas Eu sou da putaria, olha eu não tô valendo nada Que é casamento, mas eu quero cachorrada Até contra certinha, mas eu gosto é doze Eu não acredito não, não acredito não Eu sou botada das sacas Alô, Ivan, rei os da sacas Vai, Ivan! As putarias de essa botada, botada das sacas Eu sou botada das sacas Eu sou ainhal Alô, Júlio Maranhão! Eu sou botada das sacas E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho a esquecer Mas se prepara pra que tu vai sofrer Manda a balada acabar quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que eu ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Renan a cara nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Renan a cara nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Alô, viu, Maranhão, Júlio Maranhão Júlio Maranhão, Alô, Tigue, Apen Estúdio É o melhor do Carinho, o melhor do Brasil, o melhor do Júlio, o melhor do Júlio Que não vai doer Que não vai doer Que vai ser molezinha Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Renan a cara, eu me dobrar Fazendo dom, 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 dom Não, 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 para fazer o dono Tem amores da vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chegar chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o ponto assim você sai descendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É amores da vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chegar chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o ponto assim você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Solta mais pra galera, vai Alô Zenefe Cristiano Nessa casa tem duas pessoas enganadas O que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas Chora nas bênçãos, no chuveiro quente Um filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém E como eu vou falar do meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E como eu vou falar do meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é dela Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E chora nas bênçãos, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traigo ninguém E como eu vou falar do meu amor Eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é meu Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E como eu vou falar do meu amor Eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é meu E se ela descobrir, eu perco ela e ela Eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é meu Realização diferente Não adianta querer despistar, eu tô correndo atrás de você Olha o tamanho da preocupação Paredão no talo, mais uma nossa pro Brasil Vem, 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 vem Eu tô paredão no talo, bebendo cerveja e você achando E tá aqui, tá ali Tô preocupado, beijando pra amor Alô, Tig, Tig no AP, estúdio Alô, Rio Mané, Rio Mané E bota o parelho no talo Não adianta querer despistar, não tô correndo atrás de você Miguel nas praias Miguel nas praias Pra dormir Aqui eu tô preocupado Eu tô preocupado, beijando Tô preocupado, beijando Paredão no talo, bebendo cerveja e você achando Tô preocupado Alô, meu parceiro Raêndel Pedrosa, estamos juntos, Raêndel Raêndel Pedrosa Chama, papai Chega no carnaval E igual piscaminha E igual piscaminha Pra ver como é atual É o avarelo já Igual o Brasil divina Agora é sarra, sarradinha Sarra, sarradinha E namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha E namorar não pode E namorar não pode E nosso sentimento é só um grupo de pagode Grupo Juarez Saraiva Eita Juarez Saraiva, tamo junto, amigo Quero manjar a hora E tá chegando o carnaval E igual piscaminha A hora que eu vou fazer Com a minha nua E nossa E ela Que tá chegando E agora é sarra Sarra, sarradinha E namorar não pode Sarra, sarradinha Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarra Nahorar não pode E sarra, sarra, pia E nosso sentimento é só um grupo de padrões Nosso sentimento Meu parceiro, meu padrão, Pedro Feitosa O bravo das aposta Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que aperto O seu beijo, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Alô Pedro Feitosa, o nome das aportes, Pedro Feitosa Alô Ivan, rei dos acessórios Tudo pro seu celular com o Ivan, rei dos acessórios Eu tentei te esquecer, ali com o sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O teu beijo, o teu fogo, tu tem o toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E tu sabe por que É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É, é, é É, 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 é A, é, é, é A, é, é, é A, é, é, é Alô, eu sou Hector Cadê São Guerra Nação do ano de outubro Os esticados oficiais Vitor Guerra João Paulo, Jair Galava Cadê o Cézinho aí? Cézinho? Gustavo Caminhos Hoje o regra é lá em casa, já chamei, foi a mina Todo mundo picado, muito doido de balir Não dá nada, todo mundo, acho que tudo o que aconteceu Ela ficou uma coisa louca, olha o que aconteceu Olha o que ela ficou falando aí Sabotei o meu copo, tipo, me tacaram marinho Sabotei o meu copo, tipo, me tacaram marinho Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala, uma bala que bate a onda Copo dessa piranha, eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala, uma bala que bate a onda A P estúdio, é o melhor do que a beri Ei, gente! Quando o regra é lá em casa, eu já chamei, foi as minhas Todo mundo fica doido, muito doido de valinha Da nada, tomou todo e olha o que aconteceu Tomou uma coisa louca, ficou doido, se perdeu Ela tomou uma coisa louca, ficou doido, se perdeu Ela ficou falando assim, ó Sabotaram meu copo do tempo, tá caparindo Sabotaram meu copo do tempo, tá caparindo Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que sabotei o copo dessa piranha A culpa é dele Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala João Paulo Jardim Sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala, uma bala que bate a onda Esporte, né? Esporte, né? Esporte, é o seu site de aportes online Tão virando o Brasil Esporte, né? Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela celular Me perguntando onde você tá Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fudido Grupo Joarim, salve a voz A palha da saudade aperta quando o seu dedo aperta na vontade Que me acerta e deixa a minha raiva cega Cês sabem que eu sou incapaz E a falta que me estica a minha tal Aí que moro o perigo, aí que eu caio o livro Aí que eu sei das consequências do mesmo assim morrindo É que vale a pena Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que moro o perigo, aí que eu caio o livro Eu sei das consequências do mesmo assim morrindo O que é um arranhão pra quem já tá fudido É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido É pra tocar o parado Eu me chamo no WhatsApp, tá querendo simbol Ela tá doida, tá que vai, tá doidinha pra mexer Então me diz na minha posição que vai querer Agora eu quero ver, agora eu quero ver, vai, vai Se você tem batida pra pingar no bumbum 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 Isso aqui vai pro grupo, já nem será que vai Alô Ivan, vem os acessórios e vai Me chamou no WhatsApp, tá querendo simbol Ela tá doida pra quem já tá doidinha pra mexer Então me diz na minha posição que vai querer Gustavo Camilo, vai Gustavo Camilo Se você tem batida pra pingar no bumbum 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 Eita que essa aqui vai pro grupo Juarez Sarai Eita que essa aqui vai pro grupo Juarez Sarai Eita que essa aqui vai pro grupo Juarez Sarai Eita que essa aqui vai pro grupo Juarez Sarai Eu fui me apaixonar por essa balada, por essa bandida Só quis me usar, só quis me enganar E deu um chá de cama, como é que não gana nessa safada? Eu fiz algo sem sentir, feito sem sentimento Eu fiz apaixonar, se preparar por suprimento É que o cé é 200, cé é 200, sem sentimento Se está funcionar, se preparar por suprimento É que os jovens sem sentimento, é que o seu sentimento Se está funcionar, se preparar por suprimento É que o cé é 200, cé é 200, sem sentimento Se está funcionar, se preparar por suprimento Alô meu amigo Júnior Maranhão! Ei, Vilma Neto! Danielzinho Trajano! Diaz e Esporte Clube É o maior complexo do Brasil Tá de resenha Alô Tá pegado a pressão? Alô, Nascinho, sensação Cheguei nos dois E olha as trahas Olha que eu cheguei no pincel E vejo essa sapada Que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão vai jogando a rava Olha que eu cheguei no pincel E vejo essa sapada Que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão vai jogando Eu vou chegar pertinho dela E vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim Assim se começa a dar um Eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso Toma a linda da minha lágrima Você sabe pra quê? Eu sou de sua mãe Toda hoje eu sou sua garota Eu sou de sua mãe Eu sou de sua mãe Toda hoje eu sou sua garota Eu sou de sua mãe Eu sou de sua mãe Essa sapada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão vai jogando a rava Olha que eu cheguei no pincel E vejo essa sapada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão vai jogando a rava Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rava Eu sou de sua sapada Para de olhar pra mim Assim se começa a dar um Eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso Toma a linda da minha lágrima Você sabe pra quê? Alô, Miguel, Rafael, Miguel Eu sou de sua noite toda Hoje eu sou sua garota Eu sou de sua mãe É meu pão Eu sou de sua noite toda Hoje eu sou sua garota Eu sou de sua mãe É meu pão Cartório Simões Perequito Cartório Simões Perequito João Amplificado A sua amiga veio me falar Logo depois E você foi desabafar Sobre nós dois Passa o tempo dele A paz errava E o meu era fazer amor E nas facas E na dele vem a cobertor É que com ele você tenta comigo Eu tenho que sentar de saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo a mel tá Pé, 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 pé Só lembrando dia 27 É que com ele você É que com ele você... Alô, Ding Alô, Júlio Maranhão Vilma Neto Vilma Neto Pé de fruta Alô, Laurinho Laurinho Olha o pé de fruta aí, ó É o melhor pão Pé de fruta do mundo É nóis, hein, bebê Gente Quando você me toca Não arrepia a pele As tuas palavras não Me cortam mais Me referendo Pesta secreta Você também A gente tá Tudo fora do normal Esticado, oficial Tô um casal Tô, quem doer É o Cássio, pô Alô, Cássio De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Já você vai precisar de mim Alô, bebê Ah, quem doer Quem doer Nunca zoe Eu tô indo embora Com a bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse moço Eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá Enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Bora, vamos Bora, vamos Cadê o Johnny Praia, hein? De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Exército Tem eu Xande, Rai Essa é o bestão, hein? Laquejado de bacalhinho, ó Tá chegando, hein? Ligação fora de hora Dizendo que tá com saudade Saudade Tá falando até de amor Mas eu sei que só tá na maldade A maldade Tu fala que me ama Só pra me ter no seu colchão O sentimento que tu tem por mim É só tesão Tu não me ama E nem quer voltar Só quer fazer o parará papá Só quer fazer o parará papá A maldade Tu não me ama E nem quer voltar Só quer fazer o parará E o outro para é meu Só quer fazer o parará papá Depois cê volta querendo pensar É mais uma nossa É mais uma nossa É mais uma nossa Grupo Juarez Saraiva É assim, ó E ligação fora de hora Dizendo que tá com saudade E saudade Tá falando até de amor Mas eu sei que só tá na maldade Na maldade Tu fala que me ama Só pra me ter no seu colchão O sentimento que tu tem por mim É só tesão Tu não me ama E nem quer voltar Só quer fazer o parará papá Só quer fazer o parará papá A maldade Tu não me ama Tu não me ama E nem quer voltar E nem quer voltar Só quer fazer o parará papá Querendo me usar Esportnet SP É o seu site de apostas online É o melhor do Brasil Esportnet SP Rio Maneto Júnior Maranhão É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente E aí? Dotei que seu Piário de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita Oh, a minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te abriu Meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa O celular me procurou A tela acesa Um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele e da gente Não esconde nada no meio Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Você já contou pra ele e da gente Salve comigo No meio E esse vídeo tá daí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá aí Essa aqui Abração Grupo Juarez Sarai Alô, Léo Fernandes Alô, Léo Oh, a minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te atingiu E pedi o meu beijo em dois, três segundos Aê, Xando Desbloqueado Em cima da mesa O celular me procurou A tela acesa Um contato estranho Te perguntando Se eu já contou pra ele e da gente Não esconde nada no meio Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Digo Silva Tô pra ele e da gente Não esconde nada no meio Ainda não falou comigo mais Alex, para aí Olha, Alex Prepara mais aí Só tem mais Simba Alô, Vaguinho Cadê o amor Que você me trocou E falou Que era melhor que o meu Tá vendo que mal começou Agora caiu na minha cama Não, 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 não Vaguinho Vaguinho Cadê o amor Que você me trocou No, não, 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 não Não, 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 não Vem, cara Na minha cama Alô, Mar, Fernão De novo O celular encarou Bora, Murilo De novo Cadê o amor que você me tratou E falou que era melhor do meu Tá vendo que logo começou A cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Alô meu parceiro Rosalvo Alô Rosalvo Vamos aqui blindar, gente Vem nas praias E passa lá em casa Tira a minha Fala aqui Quebrou a cara Vem quebrar a minha E passando E passa lá em casa Tira É o que é perto da minha Vem quebrar a minha cama Eu não quero Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira a minha Rapaz, servei, macho E de novo É nóis, hein, pai Olha pra cá, macho Tamo junto, hein Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é de ver instante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender Eu tive que desaprender Pra gostar tanto de você Por que cê faz assim Não fala assim de ruim Eu sei que chora Não tem nem que não viver Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir O meu caminho agora Eu sei que chora Meu Deus, eu pedi tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir O meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Eu não sinto raiva Eu não sinto nada além Que você já sabe Deputado Vacarinha Eu tive que desaprender Vai gostar tanto de você Por que cê faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chora Não tem nem que não viver Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir O meu caminho agora Eu sei que chora Meu Deus, eu pedi tanto Pra não ir embora O meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Alô, Yuri do Paredão Petróleo Gil Maneto, Júlio Maranhão É isso, meu Daniel Zitraja Música 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 Música